Até mesmo em relação dos irmãos born em casa, parece ter sido imune aos maus humores e agressões da afeição fraterna normal. E esse quadro idílico se completa com Jenny, irmã mais velha e igualmente brilhante, ela estudou na Universidade de Copenhague, em Oxford, antes de retornar à Dinamarca para se transformar em professora inspirada, conhecida por seu calor humano, apesar desse calor humano jamais se casou, infelizmente, em informações de que seus nervos trouxeram-lhe problemas mais tarde. A verdade não chega a ser tão agradável. Irmã querida e primogênita do Lar dos Bor, logo se tornaria uma ruína psicológica incurável que acabou internada no hospício do interior. Segundo o atestado de óbito, ela morreu de psicose maníaco-depressiva na fase maníaca, fórmula clínica e que, no entanto, evoca um quadro deprimente. Como Harold foi obrigado a admitir em seu enterro, desde a adolescência ela foi prejudicada pela doença que, com frequência, tornava impotente e consumia toda a sua energia. A presença dessa figura assustadora na família Bor lança uma luz, algo diferente sobre a relação profunda e pouco natural entre Niels e Harold. A assistência numa dimensão psicológica da relação de Niels, Bor com o irmão, não é gratuita. Certamente não foi por acaso que a obra tardia de Niels se caracterizou por uma ambiguidade intrínseca. A teoria quântica é sobre a compatibilidade de dois opostos aparentemente irreconciliáveis. E duas das mais importantes concepções teóricas de Niels Bor foram o princípio da correspondência e o princípio da complementaridade, sendo que ambas alientam a similaridade a despeito da diferença implícita. Niels Bor entendeu a noção de ambiguidade em seu nível mais profundo. Obrigado.